E aí galera, beleza? Tentos tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo rápido de um problema que você pode enfrentar no teu computador ou no teu notebook. Isso com qualquer versão do Windows. Pode ser o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou até mesmo o Windows 10. Seu teclado do nada para de funcionar ou no meu caso o mouse do nada para de funcionar. Isso é um problema das portas USB do teu computador que estão mal configuradas. No vídeo de hoje você vai aprender a como você pode resolver esse problema de forma simples e muito, muito eficiente. Bora pro vídeo então? Vamos lá! Primeiramente você precisará abrir a biblioteca do teu computador. Então independente do seu sistema, seja o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, é o mesmo procedimento. Até mesmo o Windows 10. Aqui você vai dar um clique com o botão direito sobre computador e vai vir até gerenciar. Aqui vamos vir até gerenciador de dispositivos. Nesta aba aqui você vai procurar por controladores USB de barramento serial universal. Dê um clique sobre ele. Aqui terá todos os equipamentos USBs conectados ao seu computador. E aí o que você vai fazer? Agora você vai procurar aí o teu mouse, o teu teclado ou até mesmo todos os itens. E aí você dá um botão direito em cima dele. Vai até propriedades. Vai vir até a aba gerenciamento de energia. E vai desmarcar aqui ó. O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. Então o que acontece é que o computador automaticamente desliga o teu teclado e desliga o teu mouse. Você dá um ok. E pronto, desmarcou essa opção. Pode fazer isso com todos os outros que tiveram esta aba. Só para verificar e garantir que eles não sejam desligados automaticamente. E também para garantir que você está verdadeiramente desabilitando a função certa. Olha só, então mais um aqui que tem. E depois de você ter verificado todas as entradas USBs, agora você pode simplesmente fechar essa aba para melhor a organização da próxima vez que você entrar aqui. Pode fechar. E pronto, a configuração está feita. E agora você acabou com qualquer problema que você poderia ter futuramente com as suas entradas USBs. Beleza? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham curtido. Se gostou, deixe o seu gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se te ajudou, por favor, compartilha. Porque é a única forma que você tem de nos retribuir esta ajuda. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Eu fui, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí